Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição, agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. Quartou e eu começo esse jornal agradecendo a sua presença, te convido para iniciar esse dia, olhando para tudo que vai ser assunto hoje. Vem comigo para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 7 de fevereiro. Vamos começar pelo cardápio de notícias. Governo publica a medida provisória para isentar do imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos. Em meio à luta contra a dengue, saiba quais os medicamentos e por que são contraindicados em casos de suspeita da doença. Deslizamento de terra deixa pelo menos cinco mortos nas Filipinas. E na Argentina, a proposta de Javier Miley sobre sofre revés e lei ônibus volta à fase inicial. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O governo publicou uma medida provisória que isenta do imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos. A norma já foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e, portanto, já está valendo. Vamos ver. A partir de agora, quem ganha até dois salários mínimos fica isento de pagar o imposto de renda. O governo federal publicou uma medida provisória liberando do tributo o trabalhador que recebe até R$ 2.824,00 por mês. De acordo com o governo, a medida deve isentar R$ 15,8 milhões de brasileiros do imposto de renda. Antes, o teto de isenção estava em R$ 2.640,00. O valor correspondia a dois salários mínimos do ano passado. Com o reajuste do mínimo, que passou de R$ 1.320,00 para R$ 1.412,00 neste ano, quem recebia menos de dois salários mínimos teria de pagar o tributo. Em janeiro, o presidente Lula prometeu que o governo revisaria a tabela do imposto de renda para incluir esses trabalhadores na faixa de isenção. O Ministério da Fazenda informou que a mudança na faixa de isenção está adequada às leis de diretrizes orçamentárias e de responsabilidade fiscal. O impacto em redução de receitas é estimado em R$ 3 bilhões para 2024. Nesta semana é celebrado o Dia da Internet Segura no Brasil, mas há pouco há comemoragem que a cada sete minutos é registrado aqui no país uma denúncia sobre imagens de exploração e abuso infantil na internet. No ano passado, 71.867 denúncias sobre imagens de exploração e abuso infantil na internet foram encaminhadas à Central Nacional de Denúncias ligada ao Ministério Público Federal. O resultado, equivalente a aproximadamente um caso a cada sete minutos, representa um aumento de 77% em relação a 2022. O número é recorde para a série histórica, iniciada em 2006. O Brasil teria cerca de 149 milhões de usuários de internet. Em 2015, uma pesquisa apontou que 58% dos brasileiros usam a internet. Proporção esta que ampliou para 81% em 2022. Estima-se que 85% dos domicílios brasileiros tenham acesso à internet. Certamente o país avançou bastante em termos de inclusão digital, mas algumas lacunas persistem. Segundo a SaferNet, ONG que coordena o canal de denúncias e compila os dados, as principais explicações para o crescimento do uso indevido do veículo são as demissões em massa registradas nas big techs, o que teria afetado a qualidade do controle de conteúdo. Além, claro, do advento da inteligência artificial generativa capaz de criar esse tipo de conteúdo em escala industrial. Um criminoso consegue utilizar um vídeo ou imagem disponível na internet e consegue transformá-lo em conteúdo sexual. Empresas privadas estão rotulando imagens fotorrealistas criadas por meio de inteligência artificial nas redes sociais. Também estão em desenvolvimento algumas ferramentas para identificar o conteúdo criado por meio desta novidade tecnológica. No final do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou a criminalização de quem criar e divulgar foto e vídeo com o conteúdo sexual de uma pessoa utilizando a inteligência artificial no Brasil. Pelo texto, a pena para esse tipo de crime será de um a quatro anos de prisão, além da multa. A proposta agora está em análise no Senado. Oito horas e trinta e seis minutinhos. Seguimos nesse assunto porque neste ano a data que marca a internet segura é comemorada nos dias seis e sete de fevereiro e não só aqui no Brasil. A data tem como objetivo conscientizar e inflar o debate sobre a importância de construir uma internet mais positiva, com um uso consciente e responsável por todos que acessam, principalmente crianças e jovens. Mas qual a melhor forma de se comportar nas redes sociais e quais dicas de segurança seguir ao navegar pela internet? É exatamente esse o tema que iremos explorar na nossa entrevista de hoje. Recebo agora Rafael Franco, que é especialista em segurança cibernética. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de poder falar desse tema que é tão importante. Pois é, importantíssimo. E a gente agradece, inclusive, a sua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente. Vamos lá. A data foi criada na União Europeia e hoje já é celebrada em mais de 200 países, não é? Temos entre os principais desafios a serem enfrentados a segurança de dados e o combate à desinformação, posso falar assim? Gostaria que o senhor nos falasse sobre esses tópicos e o que mais ameaça a vida dessa sociedade que está cada vez mais conectada. Exatamente. A tecnologia vem avançando de forma muito acelerada nos últimos anos e, do mesmo jeito que ela é uma ferramenta para criar soluções para o nosso dia a dia, que facilitam o nosso dia a dia, também as pessoas mal intencionadas, os criminosos, utilizam dessa mesma tecnologia para poder aplicar golpes e para poder realizar a criação desse tipo de conteúdo indevido para divulgação nas redes. Rafael, queria que a gente focasse agora o nosso olhar aqui para o Brasil, para a gente olhar os avanços que já conquistamos em termos de legislação para a proteção dos usuários. O que temos até hoje de concreto? Perfeito. Um dos grandes avanços no Brasil foi a criação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018, que regulou a forma que as empresas devem armazenar os dados dos clientes, a forma que eles devem ser trocados e, principalmente, a notificação aos usuários quando acontece um vazamento de informação. Infelizmente, a informação na tecnologia, ela precisa ser manipulada por diversas pessoas e não necessariamente todo mundo vai estar bem intencionado. Então, é importante notificar o usuário quando existe algum tipo de vazamento. E a LGPD, ela avançou muito regulando, definindo como isso deve acontecer e, principalmente, punindo as empresas que não executam tudo que a legislação define. Rafael, eu vou aproveitar a sua participação aqui e pedir para que você nos deixe dicas de como navegar, comprar, estudar, existir no mundo online em segurança. Perfeito. Eu acho que a principal dica é nunca acreditar em ofertas boas demais para ser verdade, porque normalmente todos os golpes virtuais começam com algo nesse sentido, né? Desde lá de trás, quando você recebia um e-mail com o assunto, veja as fotos da nossa festa e você não foi em festa nenhuma e clicava para baixar o arquivo, até hoje, quando você recebe uma mensagem, um aplicativo de mensagens, dizendo que você tem um dinheiro a receber aqui num banco que você nem sequer tem conta. Então, evita clicar nesse tipo de link, se interessar por esse tipo de assunto e procurar sempre navegar através dos sites oficiais, verificando que ele tem o cadeadinho verde, certificado de segurança, priorizar, utilizar os aplicativos oficiais das empresas, né? Não fazer downloads aí de sites desconhecidos. São esses os comportamentos principais que vão deixar o usuário em segurança. E para os mamães e papais que estão nos assistindo, alguma dica em especial para cuidar das nossas crianças? Ah, sim, acompanhar de perto, criar limites de tempo. Eu tenho três filhos, então, limite de tempo no uso dos dispositivos. E hoje, todos os dispositivos têm diversas ferramentas de controle parental para você justamente definir o limite de tempo de aplicativo, quais são os sites que podem ser acessados, mas mais do que nunca, tem que estar próximo, tem que estar de olho e acompanhando o que cada um está fazendo. Maravilha! Conversamos com o especialista em segurança cibernética e CEO da Alphacode, Rafael Franco. Muito obrigada, Rafael, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Até mais! E mudando de assunto, em meio à explosão de casos de dengue, a gente chama a atenção sobre a importância de redobrar os cuidados. Afinal, é nesse momento que surgem muitas receitas, fórmulas e indicações para combater os sintomas da doença. Mas é bom saber que alguns medicamentos são contraindicados, mesmo em casos de suspeita. E o mais indicado é procurar, é claro, ajuda médica. Vamos ver. O Brasil registrou 243.720 casos de dengue nas quatro primeiras semanas deste ano, o que representa uma alta de 273%, segundo os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Vigilância e Ambiente do Ministério da Saúde. A situação preocupa, já que o país vem de um 2023 com um recorde. 1.094 mortes em razão da doença, que se manifesta de duas formas. A clássica, que é a mais comum, provoca sintomas como febre, prostração e dores de cabeça, musculares, articulares e atrás dos olhos. Já no caso da hemorrágica, o paciente fica mais debilitado, com dor abdominal intensa e sangramento nas gingivas, nariz, vômito, às vezes com sangue, além da presença de sangue nas fezes. Um a cada dez casos de dengue pode evoluir para a forma mais grave da doença. E a preocupação nestes casos é que o uso de medicamento em situações comuns pode agravar ainda mais a situação em casos de infecção pelo vírus da dengue. Remédios encontrados facilmente, sem a necessidade de apresentar receita, como ibuprofeno, aspirina, nimesulida e o diclofenaco, por exemplo, estão nessa lista. Segundo essa farmacêutica, oferecem riscos todos aqueles que pertencem à classe chamada de anti-inflamatórios não esteroides, que envolvem analgésicos e antitérmicos. No balcão, a gente já tem um protocolo, que se for suspeita de dengue, a gente não prescreve anti-inflamatórios, não hormonais, por exemplo, diclofenaco e ibuprofeno, porque a dengue pode levar a problemas de hemorragia. Geralmente, a gente passa tratamento paliativo, que é com dipirona, paracetamol, para dor, febre, um reidratante oral, só pelo desconforto. Os anticoagulantes também devem ser evitados. Em casos de suspeita ou confirmação de dengue, a preferência deve ser pelos analgésicos como dipirona e paracetamol, sempre com recomendação médica. Pode dar um problema gastrointestinal forte, dá problemas sérios, e a dengue hemorrágica pode levar à morte, sim. Isso todo cuidado é pouco? Todo cuidado é pouco, exatamente. Com muita orientação, orientação no balcão, hidratação médica e do farmacêutico também. Hoje, não há um remédio específico contra a dengue. Mas a vacina chegou na rede privada no ano passado, custando em média R$ 400,00 a dose. E a rede pública, gratuitamente, a partir deste ano. O Ministério da Saúde anunciou que 521 cidades brasileiras vão receber ainda este mês doses do imunizante Quedenga, do laboratório Taqueda, para aplicar através do SUS, em uma população entre 10 e 14 anos de idade, que tem o maior índice de hospitalização entre os aptos a tomar a vacina. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma imunização em massa começou em janeiro, devido a um convênio entre o fabricante e a prefeitura. Até agora, 21.800 pessoas entre 4 e 60 anos de idade tomaram a primeira dose. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez um pronunciamento ontem à noite com um apelo para que as pessoas redobrem os cuidados com a vacinação contra a Covid. A doença deixou de ser uma pandemia, mas ainda provoca muitos casos com a variante Ômicron. Sua declaração foi dada no mesmo dia em que foi divulgado que mais de 32 milhões de brasileiros não tomaram todas as vacinas. Quem traz mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento. Desde sua descoberta, depois de um período difícil com a pandemia da Covid-19, a vacina contra a doença vem sendo distribuída em todo o mundo, com o calendário das campanhas. O imunizante foi liberado para toda pessoa acima de seis meses de idade. Entretanto, 16% do público-alvo, isto é, mais de 32 milhões de brasileiros, não completaram o esquema primário da vacinação formada por duas doses. Entre os estados que menos completaram o esquema vacinal, temos Roraima, em primeiro lugar, com 41% da população. Em segundo, o Maranhão, com 34% e o Pará, está em terceiro, com quase 32% dos habitantes sem a segunda dose. Agora, entre os estados com menos imunizados, São Paulo aparece em primeiro, com 3 milhões e 900 mil pessoas que não tomaram a vacina, seguido de Minas Gerais, com 2 milhões e 800 mil. A faixa etária que menos completou o esquema primário foi a de seis meses a dois anos, com 86% incompletos ou sem doses, o que equivale a 5 milhões e meio de crianças não imunizadas. Para especialistas, o risco de complicação da Covid-19 é maior em crianças de até 5 anos não vacinadas, por não terem sido expostas à doença e terem uma queda mais rápida nos níveis de anticorpos, assim como também para idosos acima de 60 anos. Esse é o nosso repórter Anderson Nascimento, com informações sobre a vacinação contra a Covid. Obrigada pelas informações, Anderson. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Deslizamento de terra deixa pelo menos 5 mortos nas Filipinas. Falamos também da Argentina. Proposta de Javier Miley sofre revés e lei ônibus. Volta à fase inicial. A gente volta já já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais dessa quarta-feira. A chamada lei ônibus voltou ao estágio inicial de tramitação no Congresso da Argentina. O movimento marca um revés para o presidente Javier Miley. A lei estava em plena votação por artigo quando o deputado Oscar Sago, líder da bancada governista, pediu uma moção para que o assunto volte à comissão, o que foi aceito pelos parlamentares, que dessa forma deixaram sem efeito a aprovação geral prévia do pacote de medidas, bem como os poucos artigos votados em particular até então. Miley reagiu. Em uma rede social afirmou, Nosso programa de governo foi votado por 56% dos argentinos e não estamos dispostos a negociá-lo com aqueles que destruíram o país. Metade do texto original tinha sido cortado na semana passada e aprovado em linhas gerais na última sexta-feira, quando aliados do governo e opositores de centro-direita apoiaram 300 artigos da lei ônibus. Entre os pontos contestados pela oposição está a concessão a Miley de poderes delegados por um ano, que permitiriam governar por decreto e um eventual controle parlamentar. Depois de chegar nesta terça-feira a Israel, em seu primeiro destino internacional após assumir como presidente argentino, Javier Miley revelou planos de mudar a embaixada do país de Tel Aviv para Jerusalém. Atualmente, a embaixada no país é em Erzília, perto de Tel Aviv, onde fica a maioria das grandes representações diplomáticas. O presidente argentino afirmou ao chanceler israelense que, com a visita, quer expressar apoio ao povo de Israel e defender a legítima defesa do país diante do Hamas. O movimento islamista condenou energicamente os planos de Miley e disse que a transferência seria uma violação dos direitos do povo palestino sobre o território. O economista ultraliberal, que nos últimos anos se aproximou do judaísmo e cujo país abriga a maior comunidade judaica da América Latina, vai se reunir na quarta com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Depois de deixar o Oriente Médio, ele vai se reunir com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e com a primeira-ministra, Giorgia Meloni. Pelo menos cinco pessoas morreram e 31 ficaram feridas em um deslizamento de terra que soterrou dois ônibus e várias casas em uma região montanhosa no sul das Filipinas. O deslizamento de terra deixou cerca de 20 pessoas bloqueadas na lama em dois ônibus utilizados pelos funcionários de uma mina. Os veículos transportavam pelo menos 28 pessoas, mas oito conseguiram escapar ilesas pelas janelas antes que a avalanche de lama atingisse os ônibus. A ilha filipina de Mindanao foi afetada por chuvas intensas nas últimas semanas, o que levou milhares de moradores a procurar refúgio em abrigos de emergência. Os deslizamentos de terra são frequentes neste arquipélago do sudeste asiático devido ao seu terreno acidentado, chuvas fortes e desmatamento generalizado. Cerca de seis mil hectares de florestas nativas foram consumidos por um incêndio na Patagônia, Argentina. Autoridades demonstram preocupação com a falta de previsão de chuvas para esses próximos dias. Estima-se que 200 hectares tenham sido queimados na região sul do parque, na área de Brazo Tristeza, que só pode ser acessada por barco através dos lagos. Vários circuitos turísticos foram fechados como medida de precaução. Desde 25 de janeiro, as autoridades também combatem um incêndio em uma grande área de floresta no Parque Nacional Los Alerses, na província de Chubut, um patrimônio mundial da Unesco por sua biodiversidade. Cerca de seis mil hectares de florestas nativas, arbustos e pastagens já foram consumidos em Chubut. De acordo com o Serviço Meteorológico, o clima complica o trabalho da brigada. A umidade relativa do ar estimada é de 30% e não há previsão de chuvas fortes para os próximos dias. As autoridades informaram que o incêndio em Rio Negro começou devido à imprudência dos campistas, enquanto em Chubut, eles suspeitam que o fogo foi iniciado intencionalmente. Localizada no maior arranha-céu do Japão, uma exposição digital imersiva com cachoeiras de luz, chuvas de estrelas e mares de flores, foi inaugurada em um museu que promete experiências nunca vistas antes. Vamos ver. O objetivo da obra é alcançar as pessoas e fazê-las refletir sobre a vida e o mundo de uma forma mais positiva, com experiências inéditas e ao mostrar uma nova beleza até então desconhecida. O autêntico labirinto, criado no complexo Azabudai Hills, com 330 metros de altura, tem mais de 50 instalações que interagem com os visitantes. O coletivo TeamLab diz que a percepção do mundo agora é feita por meio da televisão ou da internet, e é por isso que eles queriam criar uma experiência que usasse todos os sentidos. Essa edição fica por aqui, mas não antes do nosso momento espiadinha. Vamos conhecer mais um cantinho desse mundão. Trazemos imagens diretamente de Tbilisi, a capital da Georgia. Parece mais uma pintura ultra-realista, mas essa imagem que você vê agora é real, captada por uma câmera. Aliás, ela destaca o rio Mitkivari. Podemos notar que a arquitetura da região é diferenciada e reflete a história local, já que ao longo dos anos a Georgia enfrentou domínios persas e russos, o que diversificou a sua cultura. Então vemos construções semelhantes aos prédios encontrados em Moscou, por exemplo, capital da Rússia. O turismo na região atrai olhares justamente pelas lindas paisagens urbanas, com essa mistura de influências. E aí? Tbilisi, capital da Georgia, ganhou o seu coração? Entrou para a lista dos lugares a visitar? Essa edição fica por aqui, mas logo menos. 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações. E a uma da tarde, a gente volta a se encontrar, trago os destaques da manhã dessa quarta-feira. Um balanço. Até lá. Até lá.